Muito boa tarde para vocês, obrigada pela presença de todos. Bernardo, seja muito bem-vindo ao Fortaleza, você está aqui há alguns dias, mas seja bem-vindo à sua apresentação. Obrigada também pela presença do Boec, pelo Sérgio Papelin também. É algumas orientações que todos já sabem, mas reforçando, a gente vai começar com uma palavra do Sérgio Papelin, depois a gente passa para o Boec. O Chapo vai agradecer brevemente, a gente faz as fotos e a gente inicia a entrevista coletiva. Então, vamos iniciar a apresentação do zagueiro Bernardo Chapo. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Oi, senhora presença do nosso amigo Alex Santiago, que sempre estava aqui nas apresentações, mas tenho certeza que deu a contribuição dele aqui no Fortaleza e vai continuar nos ajudando como grande tricolor que é. Sobre a vinda do Bernardo, há muito tempo que a gente tentava um zagueiro canhoto, era uma busca incensante nossa aqui no Fortaleza, a solidarização do nosso treinador, porque nós só tínhamos o título. Não é desmerecendo o título, porque a gente está muito feliz com o desempenho do nosso atleta, tanto que renovamos o contrato, é um dos capitães da nossa equipe, e mais precisava de uma pessoa que vai revezar, porque a gente sabe que a temporada é muito longa, é muito cansativa, o Fortaleza é a equipe que mais viaja no Brasil. Ele agora estava no surteio da Sul-Americana e conversando com o presidente do Flamengo, e ele perguntava como é que a gente suportava esse tanto de viagem que o Fortaleza faz durante a temporada. Infelizmente, é o que nós temos, é o calendário, é o que a gente sempre buscou. É melhor você estar viajando no Brasil todinho, porque está viajando de ônibus aqui para o Nordeste, disputando a Série C como era antigamente. Então, é melhor estar nesse nível de competição. Mas a gente sempre buscava um zagueiro canhoto e, graças a Deus, nós conseguimos trazer o Bernardo, que era um atleta que está disputado por outras equipes, um atleta jovem, um atleta que tem dupla nacionalidade, um atleta que tem passaporte europeu também, até facilita uma negociação futura, mas nós não estamos preocupados em vender, nós estamos preocupados em que você chegue aqui no Fortaleza e nos ajude muito, como você fez uma brilhante temporada no Ituano, eu tenho certeza que aqui no Fortaleza você vai jogar da mesma maneira, é um atleta que o torcedor do Fortaleza gosta, um atleta guerreiro, um atleta vibrante, de fibra, de disputa, de choque, e o torcedor se afina muito com atletas desse perfil aqui no Fortaleza. Então, Bernardo, espero que você seja muito feliz aqui, você e sua família, que passe muito tempo aqui defendendo as cores do nosso leão. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui pela primeira vez dessa maneira, apresentando o Bernardo. Tenho uma responsabilidade grande agora, pela minha primeira vez. Como o Papelinho falou, a gente tem buscado atletas que têm uma rodagem muito grande, assim como ele jogou ano passado a Série B, 34 jogos, fez um muito bom campeonato paulista, e tem algumas posições que quem acompanha o futebol sabe que tem posições que são raras, até pela nossa seleção brasileira, mas para todos os clubes, e zagueiro canhoto é uma delas. E por isso também que a gente não foi qualquer um que nós trouxemos, a gente trouxe alguém que a gente observou, alguém que a gente trabalhou, alguém que a gente saberia que poderia vir aqui ao Fortaleza e poder desempenhar o papel, assim como todo o grupo. Por isso que nós valorizamos, assim como o Papelinho falou, o Tite e o Bernardo, são dois zagueiros canhotos que a gente sabe que podem dar uma contribuição muito grande durante todo o ano. É um zagueiro jovem, ainda de 24 anos, que já vem com uma bagagem pronta, mas que pode ainda evoluir dentro do cenário nacional. Agora ele dá esse salto para uma Série A, para poder pegar um clube de massa, como é o Fortaleza, e nós sabemos que tudo isso faz parte de uma adaptação, de uma progressão, que nós temos certeza que o Chapo vai poder nos dar as respostas, assim como todos nós esperamos, e que ele possa contribuir, como todos os jogadores, nos nossos objetivos durante esse ano e durante os próximos anos, já que também acertamos com ele um contrato de longa data. Então, que ele possa ter essa tranquilidade, essa certeza, mas também essa responsabilidade, esse profissionalismo, esse respeito para com o Fortaleza, para que todos nós possamos ficar satisfeitos, tanto individualmente como coletivamente, que o Fortaleza possa sair vencedor também dessa contratação. seja muito bem-vindo, acho que já conhece a casa, já sabe que nós somos um clube que acolhe, que vamos dar todas as condições necessárias para ti e para a tua família. Nós estamos aqui para o que der e ver. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Papelin, ao Bueck, pelas palavras. Estou muito feliz de chegar aqui no Fortaleza. É um clube gigante, com uma torcida apaixonada. Já tive a oportunidade de ir no estádio conhecer. Então, fiquei muito feliz. Espero corresponder à altura do Fortaleza, que hoje disputa competições internacionais e um brasileiro que a gente espera fazer um bom ano. Certo. Agora vamos para as fotos e o Bernardo vai receber a camisa. Para que você se sinta bem nessa camisa aí. Obrigado. Pode juntar mais? Vira as costas dela para vir para lá. Pode vir a camisa. É um novo sócio nosso aí. É um novo sócio nosso aí. Agora vamos iniciar a entrevista coletiva. Boa tarde, Bernardo Chapa. Só jogou uma equipe, que é o Itu, a equipe do Ituano lá em Itu. Por sinal, você é bastante alto e lá tudo é muito grande em Itu. Agora, uma curiosidade. Você é de Santa Catarina. Sim. Biguaçu. E por que não começou lá? Porque você tem Biguaçu na sua ficha, em todos os sites. E por que você não começou em Santa Catarina? Foi bater lá em Itu, interior de São Paulo. Boa tarde. Na verdade... Na verdade... Na verdade, eu sou de Antônio Carlos, né? Nasci em São José, só que minha vida toda eu morri em Antônio Carlos, minha cidade de origem, uma cidade pequena aí perto de Furipa, 10 mil habitantes. Eu tive, com 13 a 15 anos, eu tive passagem pelo Havaí. Depois, eu saí do Havaí, fiquei meio ano sem jogar futebol e fui convidado para fazer teste em um projeto lá no oeste de Santa Catarina, em Abelardo Luz. E, depois desse projeto, tive a oportunidade de ir para o Guarani de Paleoça e, numa parceria com o Guarani de Paleoça e Ituano, quem se destacava no Guarani ia para a base do Ituano, né? Por ser São Paulo, ser um estado mais bem visto no futebol. E foi aí que eu comecei no Ituano. Cheguei aos 17 anos, fiquei 7 anos, subi ao profissional com 18 anos de idade. Acho que tem um projeto muito bom daqui para frente. Quando o Marcelo Paz me ligou, fiquei ainda mais feliz e não tive dúvida de fechar com Fortaleza, jogar nesse grande equipe, né? Com uma torcida muito grande, uma torcida fanática que, com certeza, todo jogador gosta, né? Quando está num clube vestindo a camisa que tem uma torcida muito grande, assim. Bernardo, Pedro Pinheiro da Band, prazer estar falando contigo. Seja bem-vindo ao Fortaleza. Você já falou um pouco da torcida e disse que teve esse primeiro contato. Como é que foi para você esse momento que você teve esse primeiro contato com a torcida do Fortaleza? Foi muito bom, né? Acho que acabei dando sorte. Fomos campeão. Os meus companheiros conseguiram o pentacampeonato, fizeram história. E a torcida, cara, sem palavras, acho que fiquei impressionado. Eu já sabia que era uma torcida muito apaixonada, mas quando a gente vê de perto, a gente sente aquele amor pelo time. E, com certeza, o jogador fica ainda mais apaixonado pelo clube onde está. Bernardo, boa tarde. Sou Eduardo Trovão, do Futebolês. Queria saber de você sobre a ansiedade para a estreia. Se chegou, o Zanocelo chegou também. O Zanocelo já participou ontem um pouquinho do jogo, você não pôde. Como é que está a sua expectativa para a estreia? A expectativa sempre é boa, claro, mas eu digo ansiedade, assim, doido para começar a Série A, para poder jogar. E também o Marcelo Paes, o presidente do Fortaleza, passou aqui semana passada e disse que conhece todos os jogadores canhotos, todos os zagueiros canhotos possíveis do Brasil. E que é muito difícil essa posição. O que você falasse disso, dessa condição de hoje em dia no futebol ser tão exigido um zagueiro canhoto? Acho que tenho uma certa ansiedade. Já estou aqui faz duas semanas, então já fui muito bem recebido pelos meus companheiros. Me deixaram super à vontade. Estou conseguindo fazer o meu trabalho, desempenhando nos treinamentos. E acho que a estreia vai ocorrer ao natural. Quando tiver oportunidade, espero estar bem preparado para poder, à altura, dar um bom trabalho para o Voivoda. E sobre ser canhoto? Hoje em dia, setor exigido, até há pouco tempo não era tão visto assim. O zagueiro canhoto agora é muito cobrado em qualquer tipo. Acho que o canhoto no futebol sempre foi muito bem visto. E hoje em dia, tenho essa sorte de ser um zagueiro canhoto. Acho que é bom para mim e para todos ter essa procura. E acho que o futebol cada vez mais precisa de gente qualificada. Então, espero responder ao tudo. Boa tarde, Bernardo, Boeck, Papelinho. Seja muito bem-vindo. Você chegou num momento muito decisivo para o Fortaleza, entre finais de campeonato. E a sua posição, como já foi dito aqui algumas vezes, era muito esperado pela torcida. Tinha essa expectativa. Você é alto, você é canhoto. Fala um pouquinho para a gente sobre o clube. Como você se sente aqui desde que você chegou? E também as suas características. Saída de jogo, bola aérea. Conta um pouquinho do Bernardo para a gente. Acho que sobre como eu me sinto aqui, como eu já falei, me sinto muito bem, muito feliz. Fui muito bem recebido pelo staff, pelos diretores, pelos jogadores, meus companheiros. Acho que as minhas características são uma boa bola aérea, defensiva e ofensiva também. Tenho essa qualidade de sair jogando, ter um bom passe. Acho que são essas minhas características. Boa tarde, Bernardo. Anderson Azevedo, do Futebolês. O Ituano lamentou demais a tua saída, porque você foi um jogador importantíssimo no Campeonato Paulista. O time lá vai disputar a Série B, outra competição também muito disputada. E você vem para o Fortaleza para a Série A. Eu queria saber qual a expectativa que você tem deste Campeonato Brasileiro. Fortaleza, que nos últimos anos tem conseguido bater as metas na competição, tem chegado em competições internacionais, está aí na Copa Sul-Americana. Foi um dos motivos também para você aceitar e fechar com o Fortaleza, com essa disputa, com vários clubes de maior poder aquisitivo do futebol brasileiro? Com certeza. Sou muito grato pelo Ituano, por tudo o que fiz lá e por tudo o que eles fizeram por mim. Mas acho que todos os jogadores sonham em jogar uma Série A, o nível mais alto do futebol brasileiro hoje. Acho que a minha expectativa é de poder fazer a melhor campanha da história do Fortaleza. A mim e dos meus companheiros. Mas tem uma expectativa muito boa, o ano é muito comprido, muitos jogos. Mas tenho certeza que temos uma equipe qualificada, muito boa tecnicamente, que pode brigar lá em cima. Como bem frisou todos, zagueiro canhoto é muito difícil. Olha, eu tenho a memória, não está muito boa não, mas vamos lá, até o papelinho sabe. Ronaldo Angelim, você já ouviu falar, Ronaldo Angelim, Nivaldo, Lígia e Tite. E Adalberto também. Mas Adalberto jogava também, até jogava também com a direita também, não era tão assim. O Adalberto, aqui em Sorão e Márcio. Márcio e Márcio. É, verdade. Poucos zagueiros canhotos aqui e todos foram bem no Fortaleza. Impressionante, não é? O Tite também está indo muito bem. Mas você se espelhou em quem? Por que foi ser zagueiro? Não quis ser atacante com esse tamanho todo aí, não é? 1,91 seria um belo atacante, não é? Por que você quis ser zagueiro? E qual é o seu ídolo como zagueiro? Você se espelhou em quem para ser zagueiro? Acho que eu sempre, quando eu comecei a jogar, eu era lateral esquerdo. E daí depois passei a ser zagueiro pela altura, comecei a crescer demais. E também meu pai sempre na Vazia, sempre jogou de zagueiro. Então, querendo ou não, foi um espelho para mim. Acho que o jogador que me inspiro na minha posição é o Thiago Silva. Sem comentário, é um cara muito bom tecnicamente e fez história por onde passou. Bernardo, o Fortaleza tem um dos grandes técnicos do Brasil, na minha opinião, o melhor em atividade. E como que está sendo para você trabalhar com o Voivoda? Como você acha que ele pode te ajudar a potencializar o teu futebol? Claro que há pouco tempo ainda de trabalho com ele, mas até então, o que você já tem visto? Como tem sido essa experiência? Acho que o Voivoda fez bons trabalhos aqui no Fortaleza. Acho que posso crescer muito com ele. Ele já conversou comigo algumas coisas. Então, já sei o que eu tenho que fazer, o que ele gosta de fazer. Então, é cada dia trabalhar mais para poder estar à altura. Ele jogava na mesma posição sul, né? Pois é. E a posição do zagueiro também. Bernardo, aqui novamente. Eu queria saber de você o porquê de ter escolhido a camisa 14. Tem algum motivo especial? É o seu número da sorte? Tem alguma coisa assim? Não, acho que foi a que tinha aí. E também é um número de zagueiro, né? O 4, o 14, então foi essa que eu escolhi. Pelo que você viu já das partidas, acompanhou dos treinamentos em campo, a conversa com o Voivoda. Qual é a diferença principal que você vê dele para os outros técnicos que você já trabalhou? Ele é um técnico argentino, um técnico que vem de uma outra cultura, uma outra escola. Tem muita diferença do que você já viu? É o primeiro técnico estrangeiro também que você trabalha na sua carreira? É o primeiro técnico estrangeiro, né? Acho que a cobrança é muito boa. É bom quando o jogador tem cobrança e ele e a comissão cobram muito. Acho que tenho muito a evoluir com ele e com certeza vou dar passos largos na minha carreira. Finalizamos a apresentação de Bernardo Chapo. Bernardo, muito obrigada. Papalinho, obrigada. Boek, muito obrigada também. Obrigada pela presença de vocês. Agora a gente vai fazer as fotos só dele.